Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as melhores combinações de fusão aqui em Power Road para que a gente consiga os melhores paus do jogo em um level baixo sem precisar chegar no endgame para conseguir encontrar e capturar esses paus porque seriam bem mais difíceis aqui através da fusão a gente faz eles bem rápido e fácil Então galera, vamos lá, para fazer a fusão a gente precisa de uma fazenda de acasalamento que é essa espécie de celeiro aqui, a gente libera ela no level 19 e também precisamos, é claro, de um bolo já tem vídeo aqui no canal mostrando como conseguir muitos bolos de forma bem rápida o link vai estar na descrição Então galera, a primeira combinação que a gente vai fazer é o Quiven com o Chilet esses dois paus geram o Anubis que talvez seja o favorito da galera para fazer a maioria das funções no jogo porque ele é o pau mais versátil que existe aqui em Power Road ele é muito bom em combate, ele também é excelente para a produção de itens porque ele tem 4 pontos em produção, que é o máximo 3 pontos em mineração e ele ainda carrega os itens que minera então para uma base de mineração ou de produção de itens ele vai ser a melhor escolha e também é muito forte em combate por isso ele é o preferido da galera pela sua versatilidade e para fazê-lo a gente vai pegar o Chilet nesse local que eu estou mostrando para vocês ele aparece aqui em level 11, bem facinho de capturar e se vocês quiserem encontrá-lo pelo mapa, ele aparece também nessas regiões aí que eu estou mostrando para vocês agora, beleza? e o Quiven aparece como chefe de uma dungeon no nível 23, próximo da área do deserto e esse vai ser o ponto onde a gente vai pegar o Quiven, beleza? porque além daqui, ele só reaparece naqueles santuários secretos lá depende de sorte, também o nível é bem mais alto então não compensaria, esse aqui é o ponto ideal para a gente pegá-lo, beleza? e bom, aproveitando então que eu acabei de mostrar para vocês aonde eu consegui o Quiven vamos mantê-lo aqui, porque dá para fazer mais uma fusão que é muito boa utilizando o Quiven só que agora combinado com um Relaxauros que pode ser encontrado nessa área que está marcado em amarelo é bem fácil de chegar ali e ver um Relaxauros e ele normalmente vem no nível 18, então também é facinho de capturá-lo e juntando os dois, nós vamos fazer o Yormontide que é um pau que a gente só conseguiria no Endgame mas aqui a gente consegue fazê-lo bem cedo e o Yormontide, além de ser bem forte em combate ele vem com 4 pontos em regar, o que é o máximo então ele é excelente para deixar na base, fazendo o trabalho de regar as plantas e também de produção de itens que envolvem água seguindo galera, a próxima fusão da lista vai ser envolvendo o Moçanda com a Petalha e assim a gente vai fazer a Lilin que é muito boa para trabalhar na fazenda o Moçanda a gente consegue ele nesse local do mapa que está aparecendo aí para vocês agora só vem nessa região amarela que vocês vão encontrar vários andando por aqui já a Petalha a gente também só encontra nos Santuários mas tem ela na versão chefe nível 28 nessa dungeon aqui que eu estou mostrando para vocês e essa é a forma mais fácil de consegui-la juntando os dois a gente faz a Lilin que é absurda para trabalhar nas fazendas isso porque ela vem com 4 pontos em plantio, que já é o máximo possível 3 pontos em manipulação e trabalho manual além disso ela também tem 2 pontos em coleta e não só isso, ela também serve para combate embora tenha um desempenho apenas de razoável para bom o grande ponto forte dela é curar o nosso personagem porque a habilidade especial dela é justamente de restaurar os nossos pontos de vida e aproveitando que a gente usou ali o Moçanda na última fusão e já sabemos onde ele fica vamos reutilizá-lo só que agora em combinação com o Penking que é mais um daqueles paus que só aparecem no Santuário no entanto, tem um bem no comecinho do jogo nessa dungeon que eu estou mostrando para vocês no level 15, bem fácil de capturar e os dois juntos vão formar o Uncubotan que tem 4 pontos em transporte, sendo o máximo possível e 3 pontos em cortar madeira que é muito bom justamente para farmar madeira além disso ele ainda tem 2 pontos em trabalho manual e 1 em plantio o que faz dele uma excelente opção para deixar na nossa base mas ele ainda tem uma habilidade especial quando adicionado naquele grupo que a gente carrega ali com até 5 paus quando ele está adicionado ali, ele vai aumentar a carga máxima que a gente pode transportar então ele também é útil para exploração já em combate ele é apenas razoável na próxima fusão galera, a gente vai mais uma vez utilizar o Moçanda já é a terceira vez seguida que ele aparece aqui no vídeo porque ele é muito versátil para fazer fusões só que agora nós vamos combiná-lo com o Rayhound que pode ser encontrado nessa região aqui do jogo basta vir nessa área que está marcada em amarelo que vocês vão encontrar o Rayhound os dois juntos vão formar o Grease Bolt que tem 3 pontos em geração de energia sendo um dos melhores do jogo para fazer essa função 3 pontos em transporte 2 em trabalho manual e em cortar madeira e além disso ele se torna ainda mais versátil porque é bem forte em combate dá para usar o Grease Bolt até quase o final do jogo sem problema nenhum porque ele também vai muito bem em combate e bom, aproveitando que a gente acabou de falar como fazer um Grease Bolt vamos utilizá-lo agora em combinação com um Relaxauros que já apareceu aqui no vídeo antes a localização eu vou deixar mais uma vez aqui para vocês na tela só aí nessa região amarela que dá para encontrar o Relaxauros ali com facilidade e os dois juntos vão gerar o Orsec que é um dos paus mais fortes do jogo ele tem 4 pontos em gerar energia que é o máximo 3 pontos em transporte e 2 em trabalho manual e como a fusão dele é bem fácil de fazer vale muito a pena ter um pouquinho mais de trabalho para fazer o Grease Bolt e depois fazer o Orsec e ter ele já no início do jogo porque vai ajudar demais porque como eu disse antes ele é um dos mais fortes que a gente pode conseguir para a próxima fusão galera a gente vai usar o Anubis que foi o primeiro que apareceu aqui no vídeo então vocês já sabem como fazer ele é bem facinho dá para fazer isso tudo no começo do jogo e nós vamos combiná-lo com o Van Wijn que aparece nessas áreas aqui que estão marcadas no mapa ambos juntos fazem o Fallerys que é uma das melhores mandarias aéreas do jogo está com certeza no top 3 e ele é o mais fácil de todos de pegar já que as outras a gente só consegue bem no endgame o Fallerys a gente consegue fazer bem cedo então compensa bastante tenho certeza que fazendo essa fusão aqui vocês vão usar ele como montaria aérea durante praticamente todo o jogo e além disso ele ainda tem 3 pontos em acender fogo e 3 pontos em transporte então dá para usar na base para fazer atividades ali de acender fogo e em combate ele também vai muito bem e o Fallerys é bem forte então pelo conjunto da obra essa é uma das melhores fusões de longe que o jogo tem vale muito a pena fazer ele o quanto antes e bom a próxima fusão já é um pouco mais avançada a gente vai mais uma vez usá-lo relaxa-los estou deixando aí de novo a localização dele no mapa só é nessa área amarela que vocês vão encontrá-lo e o que deixa essa fusão um pouco mais difícil de fazer é justamente capturar um Suzaku porque ele é level um pouco mais alto é um pouquinho mais difícil ele aparece nessas regiões que estão aí marcadas no mapa no entanto quando a gente combina os dois a gente consegue fazer o Astegon que é o melhor pau do jogo no quesito mineração ele vem com 4 pontos nessa categoria no entanto ele só faz isso ele não carrega o que quebra um pouquinho as coisas afinal de contas seria melhor se ele fizesse os dois mas a vez disso o Astegon também serve como montaria aérea e ele é bastante forte e bem útil nas batalhas de endgame e bom já que eu citei o Astegon aqui ele vai entrar na próxima fusão que vai ser a fusão para fazer o Shadow Beaker que é absurdamente forte para isso a gente vai estar usando o Astegon que vocês acabaram de ver ali como é feito o processo de fusão dele junto com um Kitsun que pode ser encontrado nessa montanha de gelo à noite tá certo? durante o dia ele não aparece e ambos combinados formam o Shadow Beaker que além de ser uma das melhores montarias aéreas de todo o jogo ele também é um dos paus mais fortes de todos provavelmente ficando só atrás dos lendários se a gente for fazer aqui um top 5 dos mais fortes do jogo o Shadow Beaker vai estar ali ocupando a posição dele porque realmente ele é muito muito bom em combate e essa é a grande função dele até porque ele só tem um atributo que é coleta com um único ponto então ele é horrível para colocar na base mas em combate ele compensa demais e para finalizar a nossa lista vou trazer para vocês uma fusão que é muito boa em resfriamento a gente vai fundir o Fox Cycle que pode ser encontrado nessa montanha de gelo durante o dia em combinação com o Reptile que a gente encontra na área do vulcão e ambos combinados formam o Ice Reptile que é bem difícil de conseguir por sinal a gente só tem duas formas de conseguir esse pau fazendo essa fusão aqui ou então encontrando algum ovo dele pelo mapa e chocando não tem para capturar então ele é bem raro de conseguir e ele acaba sendo uma opção muito boa porque ele tem três pontos em refrigeração o que é o máximo que a gente consegue não tem nenhum pau com quatro pontos nesse atributo e ele também tem três em garimpo então quando ele não estiver refrigerando nada ele vai estar garipando o que faz dele uma excelente opção para deixar na nossa base enfim galera esse foi o vídeo essas são para mim as melhores opções de fusão que a gente tem no jogo claro que existem algumas outras ainda que também são interessantes mas eu procurei selecionar aqui um determinado número para que o vídeo não ficasse gigantesco e aqui a gente já tem uma seleção que vai cumprir aí com todas as funções que a gente precisa no jogo um fator importante é que algumas dessas fusões existem várias combinações possíveis para fazê-las por exemplo o Anubis tem umas 20 combinações que geram ele e nesses casos eu levei em consideração aqui para o vídeo a combinação que era mais fácil de fazer ou seja aqueles paus que a gente conseguia coletar o mais cedo possível e com mais facilidade no jogo tá certo? e para a gente finalizar vou deixar aqui uma dica extra para vocês na hora de fazer a fusão observem se os paus que estão sendo utilizados tem alguma habilidade lendária porque a fusão gerada vai herdar alguma dessas habilidades então pode ser que você consiga 2, 3 ou até mesmo 4 habilidades lendárias só observando ali os pais dessa fusão e colocando os que tem habilidades lendárias para fazer o acasalamento beleza? então eu fico por aqui esse foi o vídeo valeu, falou e até a próxima!